Termina no próximo dia 22 a vacinação contra o sarampo e quem tem mais informações sobre o assunto é a enfermeira Inês Alcione. Inês, fala pra gente quem deve se vacinar contra o sarampo. Olha, o público-alvo para sarampo, Rubela e Cachumba é de um ano a seis anos, onze meses e vinte e nove dias. Todas essas crianças precisam ser vacinadas. Todos os postos estão com as vacinas aí para atender demanda. Isso, todas as unidades de saúde, todos os postos, centros de saúde, as unidades de saúde da família estão com a vacina para atender essa demanda. Os pais então precisam ficar atentos para colocar o cartão da criança em dia também. É importante que traga o cartão da vacina, que aí nós vamos avaliar esse cartão para ver se ele está em dia. Coloca em dia, vacina contra o sarampo, Rubela e Cachumba e aí fica tudo belezinha. Vale ressaltar que, por enquanto, este prazo não deverá ser estendido. Por enquanto, não. Até o dia vinte e dois de julho é que nós estaremos vacinando contra o sarampo. Ok, Inês, obrigada pelas informações. Priscila Mendes para a TV Candidés. Mendes para a TV Candidés. Compriscila Mendes para a TV Candidés. Compriscila Mendes para a TV Candidés. Obrigado.